Oi pessoal, tudo bem? Na sequência de hoje eu vou usar a cadeira para fazer uma série de exercícios para o abdômen e depois para membros inferiores. Vou manter um pé sobre o assento da cadeira e esse apoio tem que ser leve. A minha intenção é que meu abdômen segure o peso das duas pernas. E trabalho aqui a flexão e a extensão. Quando eu estendo, passo por baixo da cadeira e penso que eu quero ganhar espaço aqui, mas sem perder essa estabilidade. E puxo para mim também, sem carregar a bacia junto. Então, encaixo lá por baixo, deixo a perna bem longa. Depois, vou adicionar aqui o movimento do tronco. Vou subir, trago a perna para mim, penso no meu umbigo fugindo da minha coxa, volto com controle, mantendo essa relação entre bacia e costelas. Meu abdômen continua trabalhando para manter isso tudo em um lugar. E vou adicionar mais um movimento aqui. Subi, trago essa perna, alongo, levo ela de volta, com aquele apoio leve, e volto o tronco e a outra perna. E vou trabalhar aqui sustentando, fico com o tronco em cima, pensando que eu quero intensificar cada vez mais essa ativação do abdômen. E movimento as duas pernas ao mesmo tempo. Sempre controlando o alinhamento da bacia e da lombar. E depois, vamos trabalhar em decúbito lateral. Organizo aqui meu tronco. Abro as minhas cinturas aqui, perna de baixo, flexionada, relaxada. Perna de cima vai fazer o movimento. Eu levo, como se meu pé fosse passar lá por cima do encosto, ganho esse espaço, mantenho meu cóccix apontando na direção do calcanhar. E venho como se eu fosse apoiar esse joelho no chão, mas sem tomar a bacia para frente. Vou, cresço bem para longe, mantenho aqui o alinhamento das costelas e retorno. Depois, eu vou manter a perna aqui sempre estendida. Uso o meu glúteo, conecto lá os ossinhos do bumbum, subo, sem exagero, sem começar a compensar aqui no tronco. Então, cresço para subir, cresço mais ainda para descer. E depois, eu vou contornar a cadeira. Venho para frente, para baixo, subo e levo lá para trás, para baixo. Abro aqui o espaço nos flexores, sem compensar, estendendo a lombar. Essa foi a sequência de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima!